Música Por essas imagens dá pra você saber aonde eu estou neste momento Sabe onde é? Olha lá, mostra o nome meu pastor É exatamente aqui no Troca Troca Uma das feiras mais conhecidas do Piauí, do Nordeste Por que não dizer do Brasil? Aqui você troca tudo o que você quiser, quer ver? Amigão, você tem ventilador aí? Tem um ventilador aqui muito Eu tenho uma bicicleta, eu quero trocar no ventilador Troca? Troca Na hora? Na hora, se merecer volta a gente volta, o outro volta pro outro Você troca o que por que? Geladeira por outra geladeira, televisão por televisão, fogão por fogão Se tiver necessidade, você troca? Troca, dá o mais novo, recebe o mais velho, dá o mais velho, recebe o mais novo Bultijão Você encontra, olha aí, aparelhos de som Você encontra o que você imaginar Olha só, acessórios de celulares E até roupa, pastor Eu vou trocar essa camisa aqui por essa Essa pra fazer as reportagens sérias E essa aqui, aquelas como o Giro do Black Que é sério, mas é mais pulado, extrovertido da coisa O que você tem aí pra trocar? Só tem roupa Roupa? É Olha aqui, essa camisona aqui, dá pra trocar por outra? Dá Eu dando essa aqui, você quer uma troquinha, aliás, uma volta Uma voltinha, volta só cinco reais Você me volta dois? Você me volta só cinco Você me volta dois? Não Não me volta? Não Você quer uma voltinha? Eu quero uma voltinha Olha só Nós também não troca a troca Nós também não troca a troca, então daí Mostra o Dijabão aí Dijabão, seu negócio é celular? É celular Troca também? Troca também Se eu tiver aqui um celular bacana pra trocar com outro Bacana, você me troca aí? E a volta, como é? Que vai proceder Depende da volta É A volta que faz o negócio O Anzol Que faz o Anzol Isso E a volta que faz o Anzol Sai de Piripiri pra trocar aqui, rapaz Olha ele aí Mostra o homem de Piripiri Olha o homem de Piripiri Parece que é do exército ele, olha Quer ser general do exército De Piripiri Aqui é o famoso troca-troca Quer trocar? Olha a tela desse homem, rapaz E aí, meu irmãozão Tá vindo de onde? Brasília Brasília, ó Sai de Brasília, capital do país Pra trocar no troca-troca Não tá falando que aqui é famoso Mostra esse homem aí Dá uma voltinha aí, meu irmão Vai Aonde se lava? Aê, aonde se lava no troca-troca Esse foi mais um Giro do Black Aqui Você troca Vem trocar Vem trocar no troca-troca 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 Obrigado.